Olá, sou Dorival Vieira, auxiliar de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura Sapopemba. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês a respeito da mística camisa 10 da seleção brasileira e apresentar alguns grandes jogadores que vestiram essa camisa na seleção canarim. Alguns brilharam mais, outros um pouco menos. E o responsável por essa magia da camisa 10 foi ele, o Pelé. Antes de Pelé, o 10 era apenas um número. Na Copa do Mundo de 1958, havia uma tendência de valorização à camisa 5, principalmente em solo europeu, onde muitos craques a vestiam. Em contrapartida, no Brasil, a história era bem diferente, onde os números sequer eram usados. Nessa Copa de 1958, após um sorteio, Pelé ficou com a camisa 10, por uma casualidade do destino. Assim como nos clubes, os titulares da seleção brasileira também não tinham números fixos, e sim convencionais. Dadas as definições, com apenas 17 anos, Pelé ficou com a 10. Até então, como eu disse, um número qualquer. Contudo, sua atuação absurdamente fora de série, fizeram com que a numeração ganhasse um peso surreal. Seu potencial era admirável, e na grande final, Pelé se consolidou de vez ao marcar duas vezes contra a Suécia. O Brasil foi campeão mundial, e a camisa 10 se eternizou para sempre. Eu apresento para vocês também, esse livro que tenho como referência, os 11 maiores camisas 10 do futebol brasileiro, do jornalista e escritor Marcelo Barreto. Livro que está disponível para empréstimo na Biblioteca da Facta de Cultura Sapopemba. Acompanhe então, a partir de agora, os grandes jogadores que vestiram a camisa 10 da seleção brasileira. E entre eles, está uma mulher, a genial Marta. Rivelino Foi na Várzea, que Rivelino começou a desenvolver seu talento, atuando pelo Clube Indiano, em São Paulo. Fez teste no São Paulo e no Palmeiras, mas não deu sorte. Sua chance surgiu no Corinthians em 1963, se tornando o ídolo da torcida alvinegra. Em 1968, veio a primeira convocação oficial para a seleção brasileira, que Rivelino já defenderá antes em jogos não oficiais. Não tardaria para a sua titularidade também chegar com a camisa amarela. Jogando em todas as partidas e fazendo gols importantes, como o primeiro da campanha contra a Tchecozováquia e o que abriu a vitória contra o Peru nas quartas de final. Zico Quinto maior goleador da história com a camisa do Brasil A história de Zico com a seleção brasileira se inicia em 1972, quando o Galinho de Quintino foi um dos destaques no torneio classificatório para as Olimpíadas daquele ano, fazendo o gol da classificação. Porém, o futuro eterno camisa 10 da Gávea foi cortado dos jogos de Munique, o que o levou quase a interromper a carreira. Zico disputou as copas de 78 na Argentina, de 82 na Espanha, de 86 no México. Mesmo sem conquistar a Copa do Mundo, Zico gravou o seu nome entre os maiores da história da seleção brasileira, marcando 48 gols, ficando atrás de Pelé, Neymar, Ronaldo e Romário. Ronaldinho Gaúcho Ronaldo de Assis Moreira nasceu no Rio Grande do Sul. Em 2002, jogou a Copa do Japão e Coreia do Sul e foi pentacampeão com a seleção treinada por Felipe Escolari, o Felipão. Por ter se destacado muito cedo, Ronaldinho Gaúcho tinha como ídolo o Ronaldo e, na Copa de 2002, jogaram juntos para ganhar. Muitíssimo habilidoso com a bola, conseguiu com que o futebol voltasse a ser um espetáculo digno de ser aplaudido. Neymar Líder, referência técnica e principal nome da seleção brasileira pelo terceiro ciclo consecutivo de Copa do Mundo. Neymar representa, como poucos, a figura do camisa 10 no futebol mundial. A camisa imortalizada por Pelé não era nem a segunda opção no início de carreira e nos primeiros anos com a seleção. Mas o craque brasileiro abraçou de vez o símbolo numérico. Marta A sintonia de Marta com o gingado brasileiro de se jogar futebol encantou os torcedores de norte a sul do país que passaram carinhosamente a chamá-la de rainha. Entre lances de efeito, passes importantes e gols marcantes, Marta não hesita em demonstrar a alegria que sente ao vestir a camisa do Brasil. Dona da camisa 10 da seleção brasileira feminina e de tantas marcas recordes no futebol. Pelé Considerado por torcedores, atletas e jornalista o maior jogador de futebol da história, Pelé mundialmente conhecido como o rei do futebol. Com apenas 17 anos, foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 1958. Mesmo machucado, foi levado para Suécia. Estreou apenas na terceira rodada contra a União Soviética e brilhou nas quartas de final, marcando o gol da classificação. Foram mais três gols na semifinal e mais dois na final contra a Suécia, o mais jovem campeão do mundo no futebol. Em 1958, chamou a atenção de Nelson Rodrigues, que escreveu O que nós chamamos de realeza é acima de tudo um estado de alma e Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Foi essa nossa atividade de exposição de alguns dos grandes nomes de jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira. Valeu pela sua atenção, obrigado e até a próxima! E se não fosse a força desse pau-pereira, comia um frango assado lá na jaula do leão, mas não tem nada não, cuidado seu zagalo. O garoto do parque está muito nervoso, e esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai, não vai, quando não cai. É camisa 10 na seleção, vaiá, 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 vaiá. É camisa 10 na seleção, vaiá, vaiá, vaiá. É camisa 10 na seleção, vaiá, 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 vaiá. É camisa 10 na seleção, vaiá, 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 vaiá.